Inclusive, Alex, eu parei de usar a carteira, eu parei de usar a carteira ultimamente, só ando com o telefone. Por que será, velho? É praticidade, tecnologia, eu sou um cara tecnológico. Mas que cidade de porra nenhuma, bicho, tu perdeu tua carteira. Mas eu achei, eu te falei que devolveram depois a carteira, acharam jogada a carteira aqui na rua. Mentira, velho. É, eu perdi a gente. É sério, jogada, velho, como é que tu jogou essa carteira na rua, velho? Não joguei não, pô, meu cara, que maluco. Eu deixei, eu deixei cair no lava-jato. Do carro. Com toda certeza ela caiu no lava-jato. Ah, algum maluco reconheceu. Estou parando na tua rua? Aham, lá do, de onde eu deixei o carro pra lavar aqui perto de casa. Algum maluco me reconheceu, falou, vou jogar lá fora, pelo menos tem documento dele, né? Só tinha 120 conto, Luanta. Olha o meu dinheiro aí, indo pra, indo pra vala. E ainda gastei 140 pra pegar a segunda via da porra da... Da porra da... Estava dentro. Nossa, cara honesta, porra, linda. Não, ele estava dentro não, pô. Eu tinha 120 reais dentro, mas ele devolheu 100, né? Como assim, velho? O cara pegou 20 conto, é o frete, pô? É o frete. Pegaram 120 reais, pô. Ah, pô, pegaram 120. Ah, não, Deus doido. Ei, tem que encontrar a carteira do Vitor, olha só. Olha, Vitor, eu achei que só carteira e os seus documentos, tá? É, mas o cara, pelo menos o cara, mas esse é o preço, né? Pô, o frete do negócio, né, velho? É o seguro, né? Se tivesse tudo com o dinheiro dentro, era estranho. Eu achei que tu pode pegar a segunda via da habilitação. Agora, a habilitação, tu foi besta, velho. Tu não precisava, não, velho, pegar a segunda via da habilitação. Mas é sempre bom ter a documentação. Então, mas sim. Mas dá pra tu pegar a digital, pô, carteira de habilitação. Eu já tenho, pô, mas ainda assim, o documento é importante. Esse é um cara antigo, velho. Eu já tenho, pô, 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 pô.